Bom, é, boa noite, tarde, boa noite, tarde, dia, mais vídeo aqui no canal roteiro da vida, porque eu comecei com uma noite, tarde agora, enfim, tarde, dia, noite, dia, noite, dia, noite, tarde, tudo faz, mais vídeo aqui no canal roteiro da vida, eu sou eu, Kai, é, vídeo de hoje em FV, filosofia viva, filosofia marginal, tá? Eu vou fazer uma reflexão em voz alta, porque eu tava pensando agora há pouco sobre qual tema fazia, né, esse review, eu pensei em pegar um tema de aluno, né, e debater uma ideia que foi sugerida, né, por algum aluno, mas vou fazer uma espécie de, digamos, como é que é o nome disso? Hum, reflexão, rememoração, sobre minha carreira, minha breve carreira, né, minha carreira de professor, então o título vai ter a ver com professor também, né, porque eu sou professor, minha gata tá no cio pela milésima vez, não sai do cio, cara, é, então sobre ser professor, né, eu sou professor há 5 anos já? Esse é o 5º ano, é o 5º ano já, 1, 2, 3, 4, é o 5º ano já, tô no 5º ano de carreira de cátedra, de docente, é docente que fala? É docente? Cara, nem sei, peraí, vou jogar no Google, docente, docente, acho que é docente, docente é aluno, tô viajando, docência, docente, docente é professor, é professor, é professor, nossa, se eu falar, cara, aluno não é serve também, docente, tá no meu quarto, quinto ano de docente, ou discente, não sei, e, assim, cara, o que eu posso falar sobre isso? Filosoficamente falando, já que sou FV, filosofia marginal, eu vejo a educação como uma coisa um tanto bizarra, sabe? Educação, seja ela em qual tipo de educação? Principalmente educação formalizada, no sentido de escola mesmo, ou, digamos, ambientes, estruturas, arquiteturas, sociais, que te determinam como indivíduo e fazem você ter função na sociedade, tá? Escola é um modo de aculturar você, aculturar adequadamente para você corresponder ao entendimento do senso comum, esse senso comum que é multifacetado e muito complexo, ele ficou cada vez mais e mais e mais complexo, com o passar do tempo, obviamente, né, com o passar da cultura humana, e depende muito também de qual cultura você está interagindo, né, entre a Eogata, no seu. Digamos que você é um nobre chinês, chinês, mostra as orelhas aí, ó. Não é, mostra as orelhas. É, o nobre chinês ali da... do império de ano 1000 antes de Cristo. O império de ano 1000 antes de Cristo. 1000 antes de Cristo, você é chinês. É, digamos que você tem ali um professor ou um monte de professores que ensinam pra você a história de... 3000 anos antes de você estar vivo. 3000 anos é bastante tempo. É, o que aconteceu em 3000 anos... Bom, 4000 anos antes de Cristo, nesse caso, né, porque você aprende 4000 anos... Minha gata tá no saco de novo. Né, gosta de ficar pregando. 4000 anos antes de Cristo. Conhecimento de 3000 anos porque você mora no ano 1000 antes de Cristo. na China. E alguém que por acaso sabe ler, sabe escrever, sabe música, sabe cultura, sabe mitologia, sabe talvez medicina, sabe talvez geografia, cartografia... biologia dos animais ali que você interage ali que são da fauna e flora do seu habitat, alimento, é... plantas... Você pode saber... Você pode ser engenheiro... Você pode lidar bem com matérias das mais diversas. Você pode ser alguém que constrói mecanismos, máquinas... Você pode construir máquinas pra arar, máquinas pra ajudar a fazer tijolo... Você pode manjar de cosmologia... Você, como aluno, há 1000 anos antes de Cristo, você passava anos, anos e anos estudando. E aprendendo a cultura local. Claro que não era a cultura local atual, né, a cultura daquele período. E aí você estava inserido numa sociedade com valores, regras, hierarquias... E absolutamente nada muda na escola, né. Você sempre está ali pra aprender a realidade daquela circunstância social e cultural a qual você está inserido. A escola de hoje em dia, ela ensina... Um segmento. Enfim, ela ensina um pequeno trecho. Um trecho pragmático da cultura. Você não aprende cultura, por exemplo, de como é um povo ameríndio. Específico do Mato Grosso do Sul. Como ele vive... Por quê? Por que você está puta comigo? Tipo assim, qual é a cultura ali de cultivo de alimentos... Caça... Você está regrunando? Está puta comigo por quê? Ué? Esse rabo aí de uma morada? Agora do nada é isso? Enfim... Cultura agropecuária. Cultura da flora e da fauna. Cultura dos rituais. Cultura das pinturas. Cultura do como faz as pinturas. O artesanato. A olaria. Fazer vasos. Se é que tem olaria. Acho que deve ter. Esse povo específico dessa aldeia indígena. Esse segmento da cultura que você nunca vai aprender na vida. Porque a escola não serve para isso. Na escola... O povo ensino básico não ensina essas coisas. É uma cultura pontual, né? O que a escola ensina? Essa é a pergunta. O que a escola ensina? Você vai fazer o quê lá? Entendeu? Aí tem as grades curriculares. Biologia. Química. Física. Matemática. Português. Ih... Gata aqui. Ai meu Deus do céu. Vai lá fora. Vai miar, vai. Você clicou no teclado aqui. Você vai me torrar o saco com o teclado que eu sei. Vai pra lá. Vai ficar miando que uma louca lá em a porta. Vai lá. Ela vai feijar o teclado. Já mexendo o teclado aqui. Já coisou. Negócio que eu não queria colocar esse coisasse. Vamos dar um F1 aqui. Foi. Beleza. Voltando. Então beleza. Você é ente da sociedade, né? Agora, nesse instante, aprende uma cultura da grade curricular. Como eu tava falando, português, matemática, geografia, história. Cada área do conhecimento para determinada, segundo uma certa lógica ali, um tanto instrumental, que eu diria que é uma cultura de elite, uma cultura burguesa, né? Que delimita a sua construção como indivíduo por um princípio específico. Para que adianta você conhecer geografia e história? Para você interagir na sociedade, mas não apenas isso. Para você estar apto a assumir funções genéricas na sociedade. Você é uma mão de obra. Você é uma mão cultural. Você é um desdobramento da cultura. E se o ensino que você tem na escola é investido para que você seja construído junto a esse ensino, ele não é aleatório. Porque a geografia, história, matemática, filosofia, sociologia, tem um propósito. E esse propósito é o propósito de como se fazem os livros ali. É o modo como eles abordam o aluno, desenvolvem a prática de ensinamento. Naquele antigo modelo, é fabril de carteiras, é fileiras, sentado numa sala, professor na frente, giz ou caneta, lousa, talvez livro. A gente não tem mais livro, né? Infelizmente. Entre outros dilemas. Então, quando eu olho para a sala de aula, eu vejo uma fábrica. E eu sou o maquinista que está gerenciando as engrenagens. Claro que as engrenagens não são passivas, elas são ativas. E hoje em dia, hoje em dia, no contexto da periferia, no contexto onde eu dou aula, as engrenagens elas não são obedientes. E eu também não sou um bom engenheiro no sentido disciplinar, militar, autoritário, né? E mantém as rédeas curtas. Não tem produtividade. Imagina você plantando sementes e as sementes têm vontade própria, elas pulam da terra e cometem suicídio. Ou são pegas por roedores. Ou elas fogem da água quando você rega. Ou você planta semente e a semente, ela de algum modo, ela resolve germinar, florescer. Mas ela tem a sua personalidade e ela, mesmo florescendo, ela não quer dar frutos. Você planta arroz e a semente se nega a gerar frutos de arroz. Uma semente com anarquia, por assim dizer. Você planta a macieira e a macieira fala, eu só quero ter folhas. E você cultiva maçãs. Para que serve a macieira que não dá maçã para um cara que cultiva maçã? Isso é uma árvore. Para ele não serve economicamente. Então a escola, ela no sentido de estrutura, ela não serve economicamente. No sentido de moldar trabalhadores. Ela molda cidadões. Cidadões se encaixam numa chantagem chamado salário. Pós escola, né? Aprendem funções pontuais das mais diversas. Seja frentista, eletricista, encanador, programador, médico. Competem com aqueles que têm mais obediência e mais cultivo. Com as sementes mais bondosas, mais bem doutrinadas. Que são sementes de ensino particular no Brasil, né? E florescem como árvores que dão frutos, entre aspas, saborosos. No sentido de que elas dão resultado. E daí elas se formam em faculdades que exigem uma disciplina de estudo. Uma base consolidada de aprendizado. E um desenvolvimento desse aprendizado no decorrer da vida. Mas quando eu pego os meus professores de faculdade. Que eram pós-doutoranos. Que eram livro-docentes. Que eram, assim, o topo do topo, né? E olho para a personalidade e o caráter deles. E eu vejo que eles são, sem querer ser mau, em generalista. Sendo generalista, na verdade. Eles são pessoas humanamente decadentes. Ou humanamente ineficientes. Ou humanamente alienadas. No sentido de carreira mesmo. De localidade. De classe social. De perspectiva econômica. De perspectiva das mais diversas. Intelectual também. Pessoas restritas. Pessoas egoístas. Pessoas bastante... Cara, é uma bolha aquilo ali. Tá ligado? A faculdade é um universo. É um micro-universo. E tem muito ego. E tem muita... É muito bizarro, né? Porque não tem... Não tem trabalho coletivo. Não tem... Não tem reflexão sobre a complexidade das coisas para além dos muros, né? Na filosofia eu tô falando, né? Não em outras áreas. Em geral, na faculdade é assim. Nas faculdades elitistas do Brasil. Na USP da vida. Que é da onde eu vim. É assim. E aquelas pessoas que eram pessoas, assim... Precárias. Pra dizer o mínimo. Até o meu orientador. Assim que eu gosto pra caramba dele. É uma pessoa precária, né? Politicamente precária. É... Pelas posições que tomava nas greves e tal. Né? É... Precária. Em certo sentido, né? É uma pessoa pouco flexível. Pouco versada. Pouco crítica. Em certos ângulos. E mesmo que seja uma pessoa pós-doc em várias áreas, né? Um mestre. Um grande mestre. Esse tipo de pessoa que estuda a vida inteira. Que... Teve uma escola pública de grande qualidade. Eu comparo os meus amigos do ensino médio também. Que muitos deles são bolsonaristas. É... Enfim, né? Trágico. É... Analfabetos funcionais em várias áreas diversas, né? Várias que eu também sou no alfabeto, às vezes. Porque eu também sou parte da herança maldita da... Da decadência humana na sociedade. Eu não sou melhor que ninguém. Eu mesmo, como professor, o tempo inteiro eu tô pensando. Que diabos? Eu tô aqui ensinando, mas eu sou um pedaço de merda, cara. Como é que eu tô aqui forçando a barra? Eu não sou capataz adequado pra... Pra regar e plantar e fazer as sementes florirem. Apesar de me esforçar pra cacete. Durante... Horas e... Garganta... Falas. Eu me esforço bastante. Mas do meu jeito egoísta também. Do meu jeito bastante é... Improvisador. Negligente. Pouco rigoroso. O que eu faço no canal é o que eu faço em aula. Eu sou muito porra louca no sentido de liberdade de cátedra. Liberdade de cátedra é... Eu dou muita ênfase nisso. Até em matérias atuais que eu... Praticamente não dou aula de filosofia. Eu sou formado em filosofia, mas eu dei pouquíssimas aulas de filosofia. Ano passado muito mais. Esse ano aqui eu sou do itinerário. Que é uma matéria que eu nunca vi na vida. Que é só um slide idiota ali. Que eu tenho que improvisar e tenho que dar aquela... Fingindo que serve pra alguma coisa. E tá insano. Tá? Antes do ano passado também. Várias matérias de letiva. E projeto de vida. E outras coisas que também não sou formado. Eu sou o típico desperdício de mão de obra. Tipo você ter um cara que é bom numa coisa. Tipo o cara é eletricista e você coloca o cara pra cozinhar. O cara é mecânico e você coloca o cara pra... Sei lá. É... Fazer mapeamento genético. Então é desperdício, né? Uma desperdício de mão de obra. Eu sou apto pra ensinar filosofia. Pra refletir sobre assuntos. Pra debater sobre o... Desculpa. Me apresenta o microfone. Pra debater sobre assuntos. Pra... É... Pensar sobre contextos. Trazer pensadores. Trazer contextos filosóficos e históricos. Mesmo que eu seja várzea nisso também. Eu não sou o melhor da área. Eu não sou historiador. Eu sou bem negligente. Bem arrogante. Bem babaca. Mas mala é mala eu pelo menos sou formado, né? Então... Eu posso ser uma porcaria. Mas pelo menos eu não vou fazer caquinha total, assim. Tipo assim... É melhor você ter um cozinheiro que cozinha mal. Do que alguém que não sabe cozinhar cozinhando. Às vezes mesmo que o cara tenha sorte e cozinhe bem. E aprenda no instinto. É... O cozinheiro que cozinha mal. Ele tem a... Arrogantemente carteirada mesmo. As métricas. A metodologia. Ele sabe como é que faz a pesagem. Ele sabe como fazer o balançamento. Os ingredientes. Ele sabe lidar com os materiais. Com... Com os recursos. As ferramentas. Ele tem toda a... O arcabouço de treinamento. Então é profissional. É um cara que não sabe. Ele pode ir lá cozinhar habilmente por algum tempo. Mas ele pode ter a médio e longo prazo. Prejuízos no sentido de... De não ter as... A base né. A base pode ser construída ao longo do prazo também. A médio e longo prazo. A pessoa pode se formar e criar a metodologia de cozinha ali. Aprendendo pela experiência né. Assim como filosofia. Os primeiros filósofos nunca fizeram a faculdade. Então... Não é negado assim. É uma área que você não possa aprender autodidata né. Algumas áreas você precisa... Não tem como ser autodidata. Tem área que não tem como. Tem área que dá. Acho que tem algumas que é muito difícil. Muito, muito complicado. Medicina por exemplo. Virar um cirurgião cardíaco. Autodidata. É um pouco forçado né. Agora um erudito. Um livre pensador. Até vai. Então pode ter professores que eu não sou formado na área. Que dão um pau em mim. Com certeza. E muitos da minha área. Colegas mesmo. Que eu sei que dão um pau em mim. Tipo... Sou um patético. Um patético. Comparado com eles. Mas male 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 male. Eu tô ali. Tô ali fazendo a minha função com responsabilidade. Até certo ponto. Eu tenho alguma qualidade sim tá. Não vou ficar na baixa autoestima completa não. Tenho meus méritos tá. Apesar do canal aqui ser um canal experimental. Cheio de insights viajados. Meus insights tem algum mérito. Você não pode ser arrogante 100% e falar que eu sou simplesmente um pedaço de bosta. Orgânica descartável. Eu acho que tem algum mérito no sentido de cultura espontânea. De propagar ideias. De pensar sobre coisas tá. O mérito simplesmente de existir né. E ao existir questionar. Que é o que a filosofia faz né. Então meu ângulo é esse meu ângulo de aula. Então nessa jornada de filosofia. Não dando aula de filosofia. O que que eu fiz? Usei as ferramentas da filosofia em várias outras habilidades. Habilidades. De improviso assim. Em eletiva. Com literatura. Com poesia. Com. Ou dando aulas nas unidades diversas. Pra. De algum modo. Trazer a criatividade. A flor da pele. Pros alunos. Não apenas em artes. Mas. Também na sociologia. Que eu dou aula de sociologia. Pro ano passado inteiro também. Então eu aprendi muito. Com sociologia. Estudei pra caramba. Foi muito interessante. Acho uma área fenomenal. É. Essencial também. Porque filosofia carece muito de sociologia. Eu percebi a carência enorme. Que eu tinha de. Nas abordagens. Mas dá pra expandir. Porque eu vejo muito. Eu sou muito. Conectado com política. E com o mundo. E com a atualidade. Então de algum modo. Eu não dava aulas tão ruins. Eu acho. Sociologia. Eu. Assim como um cara que formado de sociologia. Pode dar aula pior do que eu. Eu tenho certeza que um cara que dá aula numa escola. Agora. Que ele é formado de sociologia. A maioria da aula de filosofia. Eu acho que ele dá aula boa pra caramba. Certeza. Certeza que as aulas dessas são ótimas. E. Eu não sei se as minhas seriam tão boas. Tá. Mas enfim. Méritos e deméritos. Qualidades e desqualidades. Desqualidades existem. Não sei. Essa jornada de interagir com a. Formação dos alunos. A formação cultural. Num ângulo de determinação. De moldar caráter. De determinar comportamentos e ideologias. Mas. É uma coisa que eu nunca vou gostar. Uma coisa que pra mim é contramão. Tá ligado. Sempre vai ser contramão. Como tá dizendo. O cara da China lá. De quatro mil anos de. De. Mil anos de Cristo. Mil anos de Cristo. Mas estudando a história de. Três mil anos antes. De Cristo. Né. Quatro mil anos de Cristo. Tem três mil anos de história. Antes dele ter nascido. Né. Ou mesmo do indígena. Que tá ali. Estudando o seu hábito de vida. Sua cultura. Ou mesmo da pessoa que nasce num. Perímetro. Rural. E vive ali. Junto com. Os pais. E aprende. A natureza ali. A cultivar a terra. A cultivar a floresta. Uma agrofloresta. Talvez. A cultivar a vida. Né. A construir a casa. A fazer ali. É. Um. Um duto com água. Pra trazer água do rio. Canalizar a água do rio. Né. Pra trazer. Pra. Lavrar. Pra. Pôr água. Nas plantações. Pra. Ter um nome pra isso. Irrigar a plantação. Tem outras coisas que eu não sei fazer. Hehehe. E meus alunos também não sabem. Né. Aí eu perguntei pra eles uma vez. Alguém sabe fazer um lápis aqui? Eu não sei fazer um lápis. Eu uso um lápis. Eu não sei fazer um lápis. Eu fui ver o procedimento no YouTube. Como é que faz um lápis? Eu não tenho a minha ideia. Como é que eu faço aquela máquina que faz o lápis? Ah. Vou fazer na mão. Vou pegar a madeira e fazer na mão. Eu não tenho habilidade pra fazer um lápis na mão. Eu não sei onde eu vou conseguir o material. Tanto do material que é a madeira. Quanto do próprio grafite. Eu não sei lidar com isso. Entendeu? Eu sou inepto. Eu tô usando um monte de equipamentos aqui. Que eu sou analfabeto. Eu não sei fazer um computador. Eu não sei fazer uma placa. Eu não sei fazer uma webcam. Eu não sei fazer um microfone. Então a minha ignorância é um poço tão profundo. A minha existência na sociedade. A escola ensina tão pouco. A escola é tão inútil. No sentido de ensino. Ela ensina o mínimo, né? Ela é a base. Ela é a base do diálogo de um... De uma pessoa funcional pra mão de obra barata. E é pra isso que serve. Pra que que serve tudo que eu aprendi no ensino médio? Eu esqueci grande parte, assim. Eu pego os livros de matemática lá da escola. Começo a folhear, né? Eu vejo... Como é que faz essas contas, cara? Eu não lembro mais. Eu não sei fazer conta, cara. Dividir. Eu já tô com dificuldade. De vezes. Nem sei. Talvez eu consiga um pouco ainda. Mais e menos eu não esqueci. Também, né? Pelo amor de Deus. Mas... Assim... É... Se eu for fazer um vestibular. Prestar um concurso. E cair essas questões. Eu vou... Errar. Miserravelmente. Não que não seja difícil eu aprender. Porque tipo... Você sabe andar de bicicleta. Você vai tentar de novo. Você cai. Mas você tem um macete, sabe? Aquela... Aquela experiência corporal. Aquela memória. Antiga, né? E não é como se fosse a primeira vez, né? É... É uma retomada meio que com algumas cicatrizes já, né? Então eu posso estudar de novo. Prestar vestibular. Aprender novas coisas que eu já sabia. Aprender novamente. Aprender novamente porque eu já soube um dia, né? Mas hoje em dia eu não sei mais. Eu vou dar as aulas lá. Começo a relembrar. Nossa, como era legal estudar células. Como era legal estudar tabela química. Tabela química. Tabela periódica. Como era legal estudar os elementos químicos e a troca eletrônica. Eu adorava, cara, no ensino médio. No cursinho também, né? E eu esqueci. Esqueci. Faz anos que eu não lido com isso. Décadas. Tá? Esqueci. Eu não lembro o nome dos meus alunos. Eu topei com uma aluna esses dias. Eu demorei uma vida pra tentar lembrar o nome dela. Depois que eu pensei, eu cheguei a lembrar. E eu esqueci de novo. E a aluna do ano passado. Que eu interagi com ela horas e horas e horas. E horas e horas. Fui chamada da sala de aula várias vezes. Eu não lembro o nome. Eu olhei pra cara dela. Quem é o nome dessa pessoa? Eu sabia que era a pessoa. Qual o nome dessa pessoa? E eu fiquei. Eu vou chamar de pessoa. Eu vou chamar de quê? Eu vou dar um nome genético. Eu não vou dar... Não fala o nome. Eu não queria perguntar o nome. Que eu tava com vergonha. Mas eu não lembrava o nome. E eu esqueci de novo. Qual o nome? Agora. Nesse instante eu esqueci. Agora eu lembrei Larissa Até eu lembrar O nome dessa pessoa, dessa aluna A Larissa, eu demorei, eu fiquei comigo mesmo Aqui pensando, cara, qual era o nome dela, qual era o nome dela E vagando pelo nome Da sala que eu lembrava, dos alunos que eu lembrava Aí eu fui por letra Assim, tal, letra, letra Aí eu lembrei, aí eu esqueci agora Um pouco, mas lembrei de novo Você vê, né, isso tudo é assim, né, você esquece Depois você acaba exercitando e acaba lembrando Também tem a biologia, seu cérebro vai apodrecendo Sai morrendo Atrofiando, eu tô atrofiando bastante Esparte, cara Esparte, assim, você fica inepto Incapacitado Pela vida, pela experiência Pela falta de potência biológica Voltando pra Larissa, né Eu lembrei do nome dela agora, né Então, beleza, desculpa, esqueci o seu nome No dia que eu te encontrei no trem Mouse aí, acontece Você não vê esses vídeos, então tá de boas É, perdão Aí Outras coisas características A gente aprende essas coisas e esquece, assim E os meus amigos que fizeram ensino Ensino fundamental Qual a base que aquilo dá de dignidade humana pra você Eu tento dar dignidade humana Porque é a minha área Filosofia e sociologia, humanas em geral, né Eu tento dar dignidade Mas os alunos, eles ouvem, mas não É diferente, sabe Eles não têm um vínculo Não é a mesma coisa que experimentar Uma coisa é você ouvir falar Outra coisa é você vivenciar E a escola, ela é muito teórica E ela é muito insoça Sem sal Ela é muito impotente Ela é muito descartável, tá Então, cada época tem sua geografia Sua própria Sua própria Cultura, né Sua próprio patamar De aprendizado Em qualquer localidade Nascendo você numa aldeia indígena Nascendo você no campo Nascendo você na China antiga Nascendo você agora Contemporaneamente Com todo esse paradigma industrial Fabril de formação de mentes Eu acho ridículo Mas eu tô fazendo um papel aqui Que ou faço isso ou não ganho salário E eu idiotamente me formei numa área Onde eu não queria Eu não queria fazer isso Eu não queria, cara Eu me arrependo constantemente De estar fazendo isso Mas o que eu estaria fazendo na sociedade? Qual a minha função na sociedade? Pra ganhar dinheiro E pra não morrer de fome Eu poderia me tornar um expert E morar numa montanha Um sábio da montanha e tal Não depender de ninguém Plantar o que é como De algum modo Domesticar animais É utópico É utópico É interessante É interessante Mas Mesmo assim Eu teria uma função na sociedade A função de ser o cara Que de algum modo É referência Ensina os outros A viverem assim Se caso eles queiram, né Ou de algum modo Essa autossuficiência Subsistência Esse impacto na realidade Também tem valor, né Esse velho da montanha, né Ou o cara da montanha E eu tenho esse apego Apego no sentido de vontade, né Eu tenho essa vontade De fugir da sociedade De não depender de ordem Patrão De não ter hierarquia contra mim De não ficar no mercado financeiro De não depender de valores monetários Eu acho dinheiro Dinheiro repulsivo Eu acho hierarquia Uma coisa repulsiva Eu tenho nojo De interagir com ordem e poder E eu exijo de mim mesmo Esse nojo Exijo também E fico me autocristicando Constantemente ao exercer isso, né Porque eu exerço isso Na minha função A maioria das pessoas Elas param de pensar sobre isso Elas apenas aceitam a realidade Eu nunca aceito a realidade Eu sou um porre, cara Eu fico girando em falso O tempo inteiro Obrigado Eu tô ali dando aula Aí eu paro pra fazer chamada Eu dou uns 5 minutinhos ali De respiro Eu olho pra tala Eu começo a pensar Que porra que eu tô fazendo Na minha vida Aí eu entro no mecânico, né Da matéria Vou passar esse conteúdo aqui Eu anoto a matéria Daí eu passei o conteúdo É bem mecânico mesmo, sabe É cumprir metas, sabe Quando você vai com um programa de aula Uma aula planejada E você vai cumprir isso Porque você precisa cumprir Porque é uma demanda psicológica, né E eu cumpro Eu dou conteúdo Eu passo na lousa lá Depois eu explico Depois eu dou atividade às vezes Eu dou pouca atividade Porque eu não gosto de ficar Com a cognitividade Acho que eu perdi de tempo Eu gosto de debater Tem aula que eu pego pra debater assim Sobre vários assuntos Tem aula que eu rebento com a aula Eu acho divertidíssimo Interajo com os alunos Questiono sobre coisas Penso de maneira existencialista Com eles Ao lado deles Esse fim de bimestre Que foi muito divertido Peguei uns dias aí Umas aulas finais aí Não tinha quase alunos Nós vamos faltar em massa Mas o que foram Foi muito legal Um dia específico A gente ficou conversando Durante sete aulas Sobre vários assuntos Dia a dia Assim, em vida mesmo Eu e os alunos Nós vamos interagir entre eles Também, né? E eu interagindo com eles Também, né? Foi riquíssimo Foi um dos melhores dias Do ano E não teve matéria Foi uma interação humana Social Plena Lógico Acho que eu falei Sobre assuntos da escola Assuntos da sociedade, né? Críticas sobre os outros professores Pensamentos em voz alta Sim, a gente fala de picuinho O tempo inteiro É fofoca Pra lá e pra cá, né? É inevitável, né? Opiniões que não visam Agredir o outro Mas o outro faz parte do assunto, né? O outro é o assunto Mas é, acaba agredindo, né? Acaba tendo um preconceito Uma violência contra a diversidade É inevitável, né? E o outro é Eu também sou assim nas rodas Alguém vai falar mal de mim Normal Sempre vai ser O oponente, o inimigo O atrito Com alguém, né? Com alguma coisa de negação, né? Então essa jornada pela escola Vou acabar o vídeo já, tá? Só pra falar um pouquinho mais Uns minutinhos a mais Essa jornada com a escola De cinco anos de professor Me gerou essas várias reflexões, né? Eu tô falando aqui Ao vento, né? Novamente Mas Eu falo ao vento De Rememorar O quanto isso aqui pra mim é É trabalho mesmo Sabe? É trabalho Mas ao mesmo tempo É a minha própria vida Tanto é que eu só consigo pensar E agir E existir junto a isso Tô ficando limitado a isso É que nem a faculdade Eu fiquei anos e anos na faculdade E aquilo Internalizou na minha carne Em certo sentido E a escola Na pedagogia Com os alunos Tá a mesma coisa Tá entrando na minha carne Eu tô me moldando Segundo isso Porque eu não consigo Não ser o contexto Né? Isso me incomoda Então eu vivo tentando fugir Sempre tô tentando fugir E voltar pra minha carne antiga Que era minha carne de jogo De videogame E tal Acho que eu perdi essa habilidade E talvez outras carnes também No sentido de outras Socializações Outras vivências Outras experiências E acho que é interessante Também ter uma vida Eu tô há anos Dando aula Fiquei oito anos Nove anos na faculdade Agora já tô mais da metade Disso também ensinando Né? Como professor efetivamente E daqui uns cinco anos Eu não sei o que vai ser de mim Como indivíduo Como ego Como identidade, né? O que vai ser Do que eu vou estar ensinando? Qual o currículo? Que vai ser? Quais são as pressões? Qual a decadência do ensino? O ensino está decadente Assim, eu não falei da parte Da parte matéria didática Da parte de pressão Essa édio Assim, esse ano aqui Com o novo governo O ensino não é ensino de verdade É um teatro Aquilo ali Eu vou falar mais a fundo No review Do que eu vou fazer No final do ano Sobre o ano letivo A pressão de contas Eu falo melhor sobre isso depois A pressão de contas Daqui seis meses Eu falo melhor sobre isso Sobre o quanto foi destruidor Essa gestão Em todos os sentidos Do ensino tradicional mesmo No sentido de ensino mesmo Porque os alunos não estão aprendendo nada Eles estão ali Mais como turistas Do que como alunos hoje em dia E eu falo isso mais Com mais ênfase mais tarde Mas de todo modo Só para enfatizar aqui E terminar o vídeo Então essa Essa identidade Vinculada com o texto E o que é educar O que é ser professor O que é estar ali O que é cultura O que é as obrigações As demandas As métricas A identidade em si Social Que você vai adquirindo Esse comportamento vazio E inútil De papel social Que não dá em lugar nenhum Porque não dá em lugar nenhum Se eu fosse outra coisa Também não daria em lugar nenhum Eu poderia ser eletricista Mecânico Eu poderia ser bilionário Ou ser youtuber Pera eu sou youtuber Teoricamente Eu poderia ser alguma outra coisa E Não daria em nada também É irrelevante para a existência É irrelevante para 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 mim mesmo Né Então eu estou ali vivendo Respirando ar Inutilmente E cumprindo meu papel Efêmero E descartável da realidade É só isso Não tem nenhuma coisa positiva Para falar sobre isso E deu 30 minutos já de vídeo Eu quero acabar o vídeo Porque estou só Devagando só Então vou dar um título Meio genérico Para não dar clickbait Nem nada Porque não é um tema Com um debate estruturado Só uma prosa aleatória Sobre assuntos Que vieram na minha cabeça Enquanto eu falava Eu nem concatenei Nenhum assunto central Não tem nem eixo Isso aqui Está tudo solto Eu fui divagando Sobre assuntos E largando assuntos No meio do caminho Bem Bem meu estilo Eu não tinha roteiro Para não ter roteiro Eu faço isso Eu não tenho roteiro Caso nunca Só que eu estava só falando A mesma voz alta Então é isso pessoas Esse foi um FV Aleatório de voz alta Obrigado pela presença E desculpa qualquer coisa aí Como sempre Falou Zé Até a próxima Acabando aqui no vácuo Como eu comecei no vácuo Então é isso aí Obrigado aí E até mais Obrigado